Observe na tabela abaixo os tipos de pacotes de papel higiênico à venda em certo mercado e a quantidade de rolos em cada pacote. Ontem foram vendidos 3 pacotes do tipo 1, 2 do tipo 2 e 6 do tipo 3. Quantos rolos de papel higiênico foram vendidos ontem? Bom pessoal, observe que cada pacote tem uma quantidade diferente de rolos. O do tipo 1 tem 4, o do tipo 2 tem 8 e o do tipo 3 tem 12. Então vamos fazer as contas. Foram vendidos o que? 3 pacotes do tipo 1. Então você coloca 3 do tipo 1, significa 3 pacotes com 4 rolos. Ou seja, 3 vezes 4, 3 pacotes vezes 4 rolos, tivemos 12 rolos vendidos do tipo 1. Com esse mesmo pensamento você faz o tipo 2. 2 do tipo 2. Só que o tipo 2 tem 8 rolos por pacote. Então vai ficar 2 vezes 8, foram 16 rolos do tipo 2. E com esse pensamento você vai lá no tipo 3. O tipo 3 tem 12 rolos por pacote. Foram 6 pacotes, 6 vezes 12 rolos. A loja vendeu 72 rolos do tipo 3. Pronto, agora você vai somar. 12 rolos do tipo 1, mais 16 do tipo 2, mais 72 do tipo 3. A loja vendeu 100 rolos de papel higiênico. Questão muito tranquila. Alternativa letra E. Fez com calma. Colocou assim bonitinho no canto do papel. É um abraço. Se gostaram se inscrevam e deixem o like. Um grande abraço e até a próxima.